Peixão E pra essa batalha, cola pra cá Jéssica E ele não batalha sozinho Pra batalhar com ele, cola WL É isso Pode? Não, irmão, tem que dar a volta É importante, mano, as palavras Família, o que vocês estão presenciando aqui, mano É um encontro underground, mano, muito louco Eu não tô falando só dos MCs, não, mano Eu tô falando da gente, tá ligado? Há meia hora atrás nós tava tentando ligar o som, mano Então é todo mundo que tá aqui, mano Faz parte do movimento underground Nós sabe esse bagulho acontecer E a vibe tá foda Vamos pra cima WL vs GESP Família, as palavras desse round são Doeiro, coqueiro, capitalismo, futilidade, bactéria e ouro Demorou tudo no nome de vocês, MCs É isso Solta o vinte, DJ Rafa Levanta a mão geral, família, na moral, tá ligado? Só quem dá vontade aí, mano Levanta a mão geral E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ela vale ouro, mas eu não tô me vendendo, pois eu não tenho preço, não pego capitalismo. Aê, é muita palavra, só na cidade, cê tem o mundo liso, cê vem com futilidade. Até porque cê sabe, sua rima é enérguma, ela é você futilidade, é o pecado lá no churras. Vem, imagina, 3, 2, 1, eu sou a bactéria, mas pra mim você é otário. Por isso mesmo que o rap eu tô milionário, eu não sou bactéria, eu tô um protozoário, mas o hip hop nasceu pra ser um pronto-zoário. Por isso, se você não tá vendo, se o assunto é rap, eu tô desenvolveu, sua lata é de coqueiro, esquecendo esse combate, é que eu sou Vicente Flancoco, na sua cara é arte-a-saque. Vem, imagina, 3, 2, 1, eu sou já sabendo, se o assunto é rima, tô desenvolveu, sabe por que você não entende nada, eu não sou ouro nem pato, tô cobre que te cobre na porrada. Cê já tá vendo o quanto que funciona, quando você rima, cê toma um hematoma, não tem capitalismo, você tá de ironia, eu sou um socialista, pois minha rima é mais-valia. Não é sério, caralho, barulho aí, que esse bagulho foi foda, barulho, caralho, barulho. Mas não vai deixar o joelho fazer isso que eles fizeram e não ficar assim, mano. Palminha é o mínimo, mas quando for assim tem que vir no barulho monstro. Vamos, gordinho. Por além de quem começou, barulho quem gostou das rimas de W. Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Jesp. Pra vocês, tá dando um pouquinho mais o Jesp. Jurados, 3, 2, 1, o Jesp Unanime. Eita porra. Calma aí, Copinho, parceiro, vamos lá, quem vai ser o que parceiro, como é que nada. Essa aqui é a nossa caixinha de surpresa, nosso chapéu de Hogwarts. É bate e volta. Tira o tema. Bate e volta. Som serinho. E quem odeia ir pra escola e trabalhar no feriado, levanta a mão e faz barulho aí, Caldeirão. Então faz barulho que amanhã é feriado, caralho. Aê, família, o tema deste bate e volta é datas comemorativas. Tipo, aniversário, feriado, dia das mães, dos pais, das crianças. Amanhã, nossa senhora já apareceu. Mas o dia das crianças não. É, também, também. É isso. 4, 2, 2, 2, demorou, família? Vai, família. Yeah, yeah. Se não levantar a mão, vai bater o limite. Na tira da porta, hein, família. Levanta a mão geral, tá ligado? Uh, 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 uh. Vai puxar, Lerá? Aê, aê, vou puxar, bravo. Uh, uh. E quem não levanta a mão, eu já sei onde ela tá. Vai matar ou vai morrer. Eu já sei onde ela tá. Não adianta esconder. Vai morder ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Primeiro, oh. Oh, oh, oh. Eu trouxe minha visão, porque o tema é data, é comemoração Então beleza, mano, eu sou raiz, eu sou criança, então vou te mastigar, parece um McLunch feliz Você tá entendendo, tô desenvolvendo, se o papo é rima, eu tô exercendo Porque eu sou criança, eu quero brinquedo bom, mas hoje em sequência eu vou te furar moletom Rima de três, dois, um McLunch feliz, mas cê sabe que cê tem visão Por isso tenho rima com precisão, eu vim do DF, é improvisação Cheguei em Guarulhos, não me deu o quarteirão Lembro que você falou até de Natal, que cê vai ganhar um presente, só que eu tô nessa pista E o carro de gente boa sempre foi menino mau, o carro que o papai me deu, botei fogo e racista Aê, por isso que hoje eu tento pudeu, na batalha cê tá em choque, pô, você é loque Nessa comemorativa vai ser o dia de hoje, porque se eu te matando é o dia do hip hop E hoje, mano, você vai morrer, será que não entendeu? Por isso o rima é isso mesmo Até porque cê sabe, vai ter uma comemoração, vou levar até um bolo pro dia do teu enterro Mas eu sou MC, por isso eu faço rap, dia do índia até entupir Você não entendeu? Porque sendo fluido, ele vai ganhar mentira dia 1º de abril Só que você sabe como que é sustentivo, realmente gostei do verso, ele foi objetivo Dia 1º de abril não é um dia objetivo, não é um dia comemorativo Até porque cê sabe como que é no instrumental, você não entendeu? A rima aqui é linda, hoje é a quarta de sina, parabéns, é carnaval É o carnaval, mas o opo não é torto, hoje pra você vai ser o dia dos mortos Sabe por que eu canto é rap, mas não tem ironia, hoje é terceira santa, eu nasço no terceiro dia Só que é que eu canto não, é o rima é isso mesmo Até porque cê sabe que eu te mato no acréscimo É o dia do morto, é o dia dos finados Como que é finado, se é que é coisa... Ah, é o dia dos finados Só que eu faço verso, eu sou afinado É por isso que você que o dano não é finado, é afinado Eu te enfoco com a corda do violão Mano, até porque cê sabe esse é o esquema Você tá rimando, você só esqueceu do tema Você não entendeu? Até porque é o contrário Dia mais na comemorativo é o dia do meu aniversário É isso por vocês, terceiro Jurados, três, dois, um Um pra cada Terceiro round, família Bate e volta, dois, dois, dois Demorou? DJ Rafa, rápido e rasteiro Solta o beat E o que cês querem ver? É isso, vai ter sangue Aí, levanta a mão rapaziada Que ele speak, tá ligado? Diretamente da RJ, tá ligado? Ó, diretamente do palito Não parei nem do UOL É o JAPDF, fi E queita Ei, pode puxar? Ele speak, peraí Aham Ultimamente minha caneta Canta mais do que o fuzil Bate esse cara no dri Mata esse cara no dri Eu sou de favela, tô empoderado Parar de chamar meu clipe de bom bril Mata esse cara no dri Mata esse cara no dri Vivem no UOL 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 Mata esse cara no dri Porque você não viu hip hop Sempre foi minha vida Até porque eu da bicha agredi Ou te mataria Não importa a batida Não entendeu como que eu faço isso O meu pistão ali já é compromisso Muda a batida, não importa a batida Pois de qualquer forma cê sai abatido Mas você só atacou no primeiro round É por isso que eu já vou te dizer Falou que era seu aniversário Então agora eu pude entender Sabe por que é seu aniversário? A comemoração vou te dizer Porque hoje eles gritam pra mim E só vão botar palmas pra você Realmente mano, sabe o que eu falo na batida Sabe que essa disciplina Depois do bolo cê faz o desejo Meu erro é você não errar a sua rima Sabe qual é seu problema? Até porque você sabe que é sagacidade Falou que é meu aniversário engraçado Te mata antes de completar a maioridade Então deixa a maioridade Só que você tá dentro da selvana Eu assopro a vela de tete de MC De tiktok só durou uma semana Cê vai tentar É seu bagulho É o argumento Isso daqui é rap É meu sustento Eu não vim pra MC de momento Rap curou todas as minhas feridas Inclusive a falta da paternidade De tiktok dura uma semana Ou de hip hop dura uma eternidade Ei, cê não entendeu? Até porque você é vagabundo O seu talento é tipo tiktok Você só uma rasta dura um segundo Só que você não comemora O fraco não colabora Sabe por que vai durar todo o tempo Voar uma frica Mas o seu corpo morre agora Cê tá entendendo o que não? É seu bagulho Mano a rima em brasa Você é foda Vem do RJ Então pega seu voucher De volta pra casa E você vai ficar aqui Até porque mano a rima em brasa Eu volto com a folhinha de MC Você vai ficar aqui Mosto aqui nessa praça Ei, sabe qual é a diferença? Até porque faço improvisação Eu vou voltar dentro de um busão Já você vai voltar dentro de um caixão Eu posso morrer na praça Mas a minha rima é que é direita Eu tô vendo todo mundo olhando Mandando minha rima estreita Sabe por que não tem problema eu morrer? Pois minha rima é direita Se eu morrer nessa praça Mas tem que me escutar A minha história foi feita Palminha é o mínimo Aulas no bagulho Ele tá maluco Pra caralho Foi foda isso aqui mano Vamos de barulho Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do WL Diferentemente Barulhos Quem gostou das rimas De Jesper Tá dando um pouquinho mais o Jesper Jurados 3, 2, 1 Jesper unanime Esse moleque é o moleque lá do Rio de Janeiro Anota bem essa cara aqui ó Primeira, segunda vez de mano na Estudantes Mas a primeira aqui no calçadão Esse moleque aqui ó Lago menos Só anota Eu falei do Lino Vocês lembram? Marcha Eu falei do Lino